Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Sarah Kellen, porque o babado sobre a Maria Alice, gente, continua. Depois da pressepada dela de levar os filhos para o sítio, teve um episódio em que a filha estava no chão mamando depois de uma crise gravíssima de bronquite, onde até o médico, gente, mencionou aí colocar a menina em internação. E aí, gente, é claro, pelo que a gente está vendo, ela mudou aí o hábito com a criança, pelo menos em vídeo, mas o povo, gente, continua não perdoando o que a Sarah fez com a filha. E ainda, por cima, ter falado, né, gente, que não tinha dinheiro para tal procedimento, caso a filha precisasse. Então, gente, lá nos ístores, a Sarah está todo dia deixando um desabafo em relação a essa situação. E aí, gente, ela colocou isso daí nos ístores. Isso eu aceito com o maior carinho do mundo, como se fosse uma pessoa da minha família, falando e me ajudando. E aí a pessoa colocou embaixo, gente. Sarah, no frio, agasalha mais a Maria, que é bebê, e as crianças, João e Aninha, e evita deixar a Maria descalça só no chão frio e no lugar onde tem muita poeira, como no chão, lá fora, por conta da bronquite. E aí a Sarah colocou, né, gente, outro comentário que foi mais agressivo, inclusive falando de denunciar ela para o conselho tutelar de pratinha. Ela colocou, Já isso dói. Que absurdo! Pensei que não tratassem bem os animais, mas agora ficou nítido que também não tratam bem as crianças. Aff! O conselho tutelar bem que poderia fazer uma visita para essa mãe desnaturada. É, minha gente, pois bem, a coisa está complicada para o lado de Sarah Kelly, gente. É duas coisas que aqui no YouTube os inscritos não perdoam, gente. É sim maus tratos aos animais, né, descuido, né, e com as crianças também. Porque são, né, gente, duas coisas aí indefesas. Crianças são indefesas, os bichinhos são indefesos, né, E as pessoas realmente não perdoam. Claro que sempre vai ter aquelas pessoas que vão entender o lado da Sarah Kelly por N motivos, né. Mas, gente, a declaração dela, principalmente falando que não tinha dinheiro para a internação da filha, Pegou muito, muito mal. E as pessoas tão cedo, gente, não vão esquecer esse episódio. É complicado, né, gente. O jeito dela é continuar levando a vida, né. E, principalmente, melhorar os costumes com os filhos dela. Ela, no vídeo passado, falou que a Aninha e o João não ficam de agasalho, Que eles não ficam de chinelo. Mas quem manda é a mãe. Quem tem que ter autoridade é a mãe. Não adianta falar que a criança não quer, a criança não quer. Criança não tem querer, pelo menos nessa parte. A criança tem, sim, que respeitar, ficar agasalhado. E trabalho de mãe é cansativo, é incansável, gente. É dessa forma. Não pode, não pode, de jeito, maneira, deixar que crianças façam o que querem. Principalmente quando é relacionado à saúde, né. Mas põe aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like e compartilha. Tchau!